Neste mês de maio, não poderia ser mais atual o tema que nós vamos debater no próximo ciclo, aqui na Academia Brasileira de Letras. Vamos discutir os papéis dos poderes. Nós vamos debater, por exemplo, o papel do Supremo Tribunal Federal na política brasileira, na vida brasileira. Nunca foi tão atual discutir qual é a importância do Supremo nessa nossa trajetória e como ele atua para ser um mediador entre os poderes, especialmente em crises políticas como a que estamos vivendo. Vamos discutir também sistemas de governo, vamos discutir o semipresidencialismo, vamos discutir o parlamentarismo, vamos discutir a Federação Brasileira, quais são as sugestões para melhorar, reforçar a Federação Brasileira. Então, vamos reunir aqui, durante este mês de maio, em cinco ciclos, cinco palestras, especialistas como o Joaquim Falcão, que é o diretor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, o Edmar Baixa, um economista, um dos pais do Plano Real, Sérgio Abranches, um sociólogo, cientista político, que estuda muito a questão da coalizão partidária do sistema político brasileiro. Vamos chamar também o Otávio Amorim Neto, que é da Fundação Getúlio Vargas, e o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Coelho, que vai discutir o semiparlamentarismo. Então, vamos colocar em debate, durante este mês, as saídas do Brasil para essa crise política, não especificamente focado na crise atual, mas com base nela, pensar o Brasil para o futuro. o Brasil para o futuro.